Gustavo Remix Oficial Eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter Um amor como você Me ama todo dia, ter a sua compa e outra metade Saudade e juntar com a solidão Me troca tudo por essa paixão Eu só não queria, no dia de estar Madrugada, fria, sol, a tisteira De noite, de dia, essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse, um dia seria Eu, se você soubesse o que aconteceu Depois seu destino cruzou Seu caminho pro meu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me dá Gustavo Remix Oficial Eu só não queria, no dia de estar Madrugada, fria, sol, a tisteira Uma noite, de noite de estar Madrugada, fria, sol, a tisteira De noite de dia, essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse, um dia seria Eu, se você soubesse o que aconteceu Depois seu destino pousou Seu caminho com o meu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou Eu te amei, me envelhequei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou Eu te amei, me envelhequei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Oh, 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 oh Você me envelheceu Gustavo Remix Oficial 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 Oficial